Na verdade, não tem o que ocultar, porque as equipes agora já se conhecem, não só durante todo o campeonato, mas também do primeiro confronto. A gente depende aí do Felipe, da parte clínica, e dependemos também de uma situação tática que o Corinthians possa usar para mudar mais uma peça na frente ou no meio. Mas a equipe é 90% aquela mesmo que jogou, e esperamos poder fazer um bom jogo, fazer um jogo consistente, como foi aqui, sabedores que a dificuldade lá será maior, mas também temos que aumentar o nosso poder de capacidade para encarar esse difícil adversário, favorito, e tentar trazer para Ribeirão com muita força a nossa classificação. Agora, pelo jogo sem São Paulo, de repente a melhor alternativa seja mesmo explorar os contra-ataques, brigar, de repente, por uma bola. O Botafogo já provou aqui no estado de Santa Cruz que tem condições de encarar o Corinthians até de igual para igual, né Moacir? Pelo menos o jogo aqui foi equilibrado, o Botafogo até se mostrou um pouco superior ao Corinthians no primeiro jogo. E jogando na capital, explorar os contra-ataques de repente, fortalecendo a marcação, pode mesmo ser a melhor alternativa para sair de lá classificado? Olha, eu acredito que manter a postura é fundamental, porque falei na quarta-feira que eu não concordava com a intitulação que deram ao jogo aqui, porque foi um jogo muito sem um brilho técnico de finalizações, mas muito bem jogado e muito bem anulado por ambas as equipes ali no setor de meio campo, né? Então, longe de ter sido um jogo abaixo do nível normal, só que foi um jogo mais pegado. E realmente a gente marcou muito forte, o Corinthians também marcou muito forte. E a gente precisa repetir isso, porque a equipe do... no meio da semana na Sul-Americana, a Laú, ela começou marcando muito bem e depois ela se entusiasmou, se empolgou, relaxou um pouco na marcação e acabou que proporcionou um placar que dificilmente ela reverte lá, né? E a gente foi o contrário. A gente não proporcionou a eles um placar irreversível, só que é um placar muito difícil, mas possível de... de encarar, é possível, os jogadores sabem disso. Agora, já encararam não só o Corinthians, mas os quatro grandes de São Paulo, os cinco, né? Que são da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu dei uma diferenciada nisso, né? Porque não compara com uma equipe que tem a Série A, que tem o orçamento que tem, que tem a mídia, a força, a torcida, todo o aparato, um aparato, né? Muito mais forte do que qualquer uma equipe do interior. Porém, a gente fez jogos muito consistentes, esses cinco jogos aí. E a gente sabe que vai ser difícil o desafio, mas a gente sabe também que eles vão ter muita dificuldade. Nós vamos provocar muita dificuldade para o Corinthians no domingo lá e é isso que eu espero. e que essa dificuldade que a gente provoque a eles nos traga o resultado que nos leve aí na sequência da competição. Oi, Marcir, aqui. Como foi a semana de treinamento da equipe? Que tipo de exercícios que eles foram submetidos para chegar aí a essa partida que tem uma expectativa tão grande? Não ter uma partida no meio da semana foi uma vantagem? Coloca o Botafogo em vantagem em relação ao Corinthians, que vem aí um pouco cansado, a gente pode dizer? Olha, foi uma semana, diria, talvez a melhor, né? Que a gente trabalhou, porque o nível de confiança e o nível de motivação dos atletas, ele está mais aguçado nesse momento, né? Porque afunilou, porque esse jogo vale muitas coisas para o Botafogo, para a vida profissional de cada atleta, eles sabem disso, mas assim, foi uma semana muito pegada, trabalhamos dois períodos na terça-feira, fizemos a musculação, trabalho de força, de resistência, trabalho de posicionamento, de situações que a gente observou no próprio jogo da quarta-feira contra a Laú, que eu pedi aos atletas que eles me dessem alguns pontos para serem neutralizados e explorados, ou seja, foi meio que uma lição de casa, né? Tinha que assistir o jogo, no dia seguinte eles tiveram que expor para mim, para a comissão técnica, algumas situações e foi legal, porque essa interatividade aí me mostrou que eles estão muito interessados, eles viram o jogo, eles propuseram algumas situações e em cima disso eu vejo, né? Uma semana muito bem trabalhada e um grau de concentração grande, né? Coisas todo dia internamente aí acontecendo algo que é nosso aí fechado, mas é visitas de pessoas ilustres, visitas de botafoguenses ilustres, familiares, ou seja, a gente realmente está num momento tratando com o maior grau de importância esse jogo, porém com o grau também de tranquilidade que requer para que você não, com uma grande ansiedade, você não se perca. Eu não vejo até o atual momento nenhuma ansiedade excessiva nos meus atletas, eu vejo uma motivação muito grande para que a gente possa aí encarar esse difícil compromisso. Marcelo, boa tarde, a gente, logo após a partida contra o Corinthians aqui, a gente também comentava sobre, possivelmente, uma disputa de pênaltis nesse segundo jogo, que existe, e a gente veio conversando com os jogadores durante essa semana da possibilidade. O que nos chamou a atenção é que eles, lógico, estão preparados para se isso acontecer, mas eles querem resolver a situação nos 90 minutos da partida, né? O Francis veio falando isso, o Marcão também, enfim. E também a gente viu jogadores muito motivados em relação ao Corinthians pelo retrospecto negativo que o Corinthians tem na arena em eliminações no Campeonato Paulista. Como é que foi trabalhado também isso e essa questão de já resolver nos 90 minutos? Você que acredita que a chance é maior ou você vê também que pela qualidade das equipes, o estudo que foi feito durante a semana pode ser que os pênaltis tenham uma grande possibilidade? Existe a possibilidade, tanto é que nós estamos treinando todos os dias, né? Desde segunda-feira, na reapresentação, a gente está trabalhando também os pênaltis, né? Fazendo ali uma planilha de quem está tendo o melhor aproveitamento. E na hora do treino aqui, sem a pressão, é fácil, né? Vamos ver se ocorrer, vamos ver se lá, lá, com aquela pressão lá, se todo mundo vai ter o grau de acerto e de concentração que eles estão tendo no treinamento. Está tendo um bom aproveitamento, né? Isso geral. E eu acredito que o que eles falam, né? É válido a gente, mas eu acho totalmente possível. Nós estamos saindo de um 50% antes da partida e se empatar, nós vamos estar com 50% também nas cobranças, né? É onde vai definir. E eu prefiro não falar nada de resolver antes, não. Eu prefiro, se acontecesse, acho que para o emocional, para o coração aí de todo mundo, seria o ideal que não chegasse aos pênaltis. Mas se chegar também o coração, que os corações botafoguenses estejam preparados aí para o sucesso ou não, dependendo dos nossos batedores e do nosso goleiro, Nené, que aqui é especialista em pegar a pênalti. Moacir, você ao longo da competição demonstrou aí que você é muito detalhista, que você é um estrategista nato, estudioso principalmente da forma de atuar dos adversários. Você teve duas oportunidades de ver o Corinthians jogar. Uma contra você aqui, que ele atuou fora de casa, e outra com o Corinthians contra a Lau na quarta-feira, que você também assistiu o jogo além dos jogadores. Você vê nisso daí uma grande possibilidade de neutralizar todas as ações ofensivas que pode gerar em gol por parte do Corinthians? Olha, o futebol hoje está extremamente estudado. Além de ter visto o jogo, a gente passa para os atletas também as imagens, passamos para eles. Vamos passar agora também, amanhã, do último jogo deles. Passamos do nosso jogo, né? E aí é que nós detectamos que o jogo não foi o que falaram do jogo. Quando a gente olhou o scout, olhou as ações que nós tivemos, né? A gente detectou muita coisa positiva que, infelizmente, não foi transformada em gol. E o 0x0, né? Acho que recaiu uma responsabilidade muito grande em cima do Corinthians e tentaram desfazer um pouco aquilo que o Botafogo construiu. Porque não saiu o gol. Mas, internamente, a gente sabe o que a gente construiu, o que a gente pode melhorar. Agora, esse estudo aí, ele é inevitável, né? Os jogadores recebem, para você ter uma ideia, vídeos coletivos e individuais. Cada oponente, meus dois zagueiros, com certeza vão receber um vídeo do Jô, com todas as ações dele aí. O Marcão, o centroavante, recebe dos zagueiros, aqueles que se opõem ali no jogo. Mas isso aí não é falado lá dentro, isso aí é no WhatsApp, né? Que aí o cara analisa, você não precisa ficar desgastando os atletas com inúmeras reuniões, né? Hoje, essas ferramentas, né? Elas possibilitam isso. E a gente está fazendo uso disso aí da melhor forma possível. Como faz o Corinthians, o Grêmio, o Flamengo, o Cruzeiro e etc? Ô, Mocir, o Corinthians na Arena, na verdade, acabou desperdiçando algumas boas oportunidades de conseguir a classificação. Acabou sendo eliminado em boas competições. Por exemplo, perdeu do Aldax no ano passado, no Campeonato Paulista. Perdeu do próprio Palmeiras. Perdeu do Santos pela Copa do Brasil. O Guarani do Paraguai, Libertadores. Tem um trauma ali na arena com relação aos mata-matas. Você acha que o Botafogo pode tirar proveito desse tipo de situação ou não? Olha, eu acredito que o Corinthians é muito forte lá dentro. Principalmente agora, com a sua força máxima. A prova que o Corinthians está respeitando o Botafogo também foi a proposta dos atletas e da comissão técnica ontem de concentrar os jogadores, né? A gente fez isso aqui no jogo contra eles, porque era necessário você recuperar o sono, a alimentação. Então, isso mostra o grau de respeito que o Corinthians tem com o Botafogo. Então, aumenta a nossa responsabilidade e aumenta também o nosso respeito por eles. O passado, né, está aí. Aconteceram tais fatos, mas só de todos esses aí, talvez o Aldax, né, conseguiu, do nosso nível aí de time do interior, conseguiu essa façanha, a gente vai procurar repeti-la. Mas não pegando como exemplo os ocorridos. Pegamos como exemplo o presente. O presente, que teve 90 minutos, está 0 a 0. E agora tem mais 90, né? Então, a gente sabe que nesses 90, se a gente imprimir um ritmo mais forte, se a gente se concentrar ainda mais, quem sabe a gente consegue impor mais uma página aí, né? Mas ainda não escrevemos essa página. Esses clubes que você citou já escreveram, né? A gente não. Então, a gente vai para lá com esse sonho, com esse desejo também de ser um visitante indigesto e sair de lá classificado. Márcio, para fechar, sei que você está preocupado com o seu time, com o posicionamento e tudo mais, mas a gente também sabe de algumas informações que vêm de São Paulo. Por exemplo, a dúvida em relação ao Jadson, que sentiu na última quarta-feira por conta disso. Na sua opinião, que você estuda muito o adversário, se ele não jogar, o que muda nesse confronto para o Botafogo e também para o Corinthians, pelo que você viu no primeiro jogo? Olha, muda bastante coisa, porque é um jogador que tem, né? Tem esse diferencial aí, provou na quarta-feira, como a ausência do Rodriguinho aqui também, foi uma ausência sentida por eles, né? Mas isso depende muito do dia do atleta. Eles têm reposições à altura, se porventura não jogar o Jadson e jogar, né? Seja o Pedrinho, seja o próprio Cleitinho lá, o Cleiton, que foi contratado agora, é como uma das soluções aí para uma beirada. Ele pode trazer o Rodrigo para jogar mais, né? Por dentro, colocar o Cleiton, abrir dois jogadores, ele e o Romero, ou pode usar o Pedrinho, que está muito motivado, é um garoto que está, né? O próprio Léo Jabá, ou seja, o importante é que a gente sabe disso, né? É importante que os jogadores conheçam esses atletas, é importante que a gente sabe que vai ter que ter um grau de concentração, o gatilho emocional tem que estar muito forte, né? E a gente está trabalhando para isso. Vamos viajar amanhã, cedo, passar um dia juntos, tranquilos, lá, o que tinha de ser treinado aí, já foi, hoje ainda tem um resto ainda de bola parada para ser feita, mas a gente preocupou muito com isso, de não perder o foco durante a semana de uma boa preparação, e fizemos uma boa preparação, só que agora, na hora do jogo, né? A gente sabe que o futebol, ele te proporciona muitas surpresas agradáveis e desagradáveis, né? E a gente espera que os nossos atletas aí possam trazer para Ribeirão essa classificação tão sonhada, né? Esse momento ímpar, né? Que o time vive, né? A gente não pode dar de graça, já ficamos sete jogos agora sem perder, não pode perder agora na hora que está valendo o ouro, né? É a minha fala com eles, mas depende mais deles do que de mim, do que de vocês e de qualquer outra pessoa. É eles estarem aí iluminados para fazer um grande trabalho e representar bem o Botafogo, porque esse Botafogo, essa torcida, merece aí essa classificação pelo apoio que nos deram aí desde os jogos menores até os jogos grandes. Bom, Sir, você tem no seu elenco um jogador que fazia parte do elenco do Corinthians até a última temporada. E muitos desses jogadores hoje do Corinthians que vieram guindados para o time de cima, inclusive alguns até atuando, eram companheiros diários aí do Isaac Prado. Dá para explorar alguma coisa da presença do Isaac lá durante um ano? Como, por exemplo, como bater pênalti, como que é o comportamento dos atletas, somados ao que você viu aqui, ao que você viu na quarta-feira, ao que você viu também do decorrer do campeonato? Não, com certeza. Eu acredito que ele, como foi solicitado, ele está passando e passou para os atletas, não só a nível de jogadores, a nível de arena de Itaquerão, o que pode lá ser minimizado. A gente trabalhou muito em cima disso também. Mas o nosso time é um time experiente, que é aquilo que eu falei. Eu fico muito feliz por isso. Se fosse um time aí com inúmeros atletas que não tenham vivido isso, mas ali a maioria já jogou em Itaquerão, a maioria já teve essa experiência, mas o Isaac pode sim contribuir, como vem contribuindo dentro do grupo, por uma contingência, por uma opção, por um encaixe. Eu costumo dizer que o nosso time encaixou contra o pessoal deu azar aí do grupo, que o time encaixou muito forte no jogo do Berlândia e no jogo do Ituano. Tem até um diretor que depois eu vou falar o nome dele quando encerrar o campeonato, falou que eu daria certo no Botafogo por isso, porque poucos treinadores encarariam o Ituano ou um time de Série A1 antes do campeonato, porque talvez ele cairia lá, se tomam 4 do Ituano lá, só que a gente tem bastante arrojo, coragem e deu certo, só que ainda falta ainda uma página para a gente escrever, vamos tentar escrever lá no domingo.